Bom dia para você! Que seu dia seja repleto de saúde, sucesso e muita paz. Do fundo do meu coração, desejo a você um bom dia. Que o sol brilhe para você. Que você possa ficar perto das pessoas que você gosta. Que seu trabalho seja tranquilo e recompensador. E que sua energia se mantenha em alta o dia inteiro. E se algo não for conforme você planejou, não se abale. Com positividade e força de vontade, você é capaz de contornar as dificuldades. Agora, dê o primeiro passo e vá viver esse maravilhoso dia. Amém.